Aonde eu chego é assim, sapadinho, 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 sapadinho Elas me querem assim, sapadinho, 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 sapadinho Com Léo Rodrigues é assim, sapadinho, sapadinho Eu tenho fama de ser mulherengo, chavequeiro e de Dom Juan Aonde eu chego tem sempre uma namorada me esperando, eu sou o bam, bam, bam Marquei com uma, já tem outra me ligando, uma me xinga, outra me deixa implorando Uma promete que vai tentar me esquecer, a outra diz que tá me amando Mas eu tô nem aí, querem me censurar, caio na rede, é bicho, eu quero é namorar Mas eu tô nem aí, quero me divertir, aproveitar a vida, eu quero é ser feliz Aonde eu chego é assim, sapadinho, 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 sapadinho Ei safado, elas me chamam assim, sapadinho, 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 sapadinho Aonde eu chego é assim, sapadinho, sapadinho, sapadinho Elas me querem assim, sapadinho, sapadinho, sapadinho Com Léo Rodrigues é assim, sapadinho, 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 sapadinho Mas eu tô nem aí, querem me censurar, caio na rede, é bicho, eu quero é namorar Mas eu tô nem aí, quero me divertir, aproveitar a vida, eu quero é ser feliz Aonde eu chego é assim, sapadinho, 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 sapadinho Elas me querem assim, sapadinho, 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 sapadinho Aonde eu chego é assim, sapadinho, sapadinho, sapadinho Elas me querem assim, sapadinho, 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 sapadinho E é facinho assim, ó Safadinho, safadinho Ele é o Rodrigues safado Mas eu não tenho culpa, elas me querem assim, sapadinho, sapadinho Aonde eu chego é assim, sapadinho, 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 sapadinho Elas me querem assim, sapadinho, 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 sapadinho Aonde eu chego é assim, sapadinho, sapadinho Aonde eu chego é assim, sapadinho Aonde eu chego é assim, sapadinho Aonde eu chego é assim, sapadinho Legenda por Sônia Ruberti